Música Galera, beleza? Primeiramente um forte abraço especial a todos vocês que vêm acompanhando o canal Bora Brasil Um abração para todos os novos inscritos, sejam todos bem-vindos Estou aqui com o meu amigo Renato e estou aqui também com o Everton Vocês já viram em outro vídeo, a gente está aqui na única loja oficial da Nicoboco em Francisco Sá Com roupas de ótima qualidade e ele viu um vídeo nosso, aquele vídeo que eu fui na lotérica Que a menina até zoou porque minha roupa estava ralgada, você chegou a ver também, né? Aí eu vim aqui conversar com ele e ele resolveu fazer uma parceria muito bacana com a gente E lembrando também que aqui na loja depois a gente vai fazer um vídeo completo mostrando os bonés, as camisas, calças, bermudas e muito mais Lembrando que aqui também tem protetor bucal e a galera que faz jiu-jitsu, também muay thai Porque antes proteger do que depois quebrar, que dentista sai bem mais caro, não é mesmo? Futebol, a gente tem calção, meião e bastante coisa Mais pra frente a gente vai estar colocando vídeo isso, mais pra frente você vai estar mostrando o pessoal direitinho que a gente tem Hoje é só a camisa de presente que eu estou dando para você, né? Porque aquela camisa que você recebeu rasgada lá, né? Um cara igual você não pode estar usando uma camisa furada, né? Então eu quero te presentear aqui hoje com a camisa da parceria nossa Uma camisa da Nicoboco, né? Uma marca assim excelente, cara? Você vai gostar muito dessa marca E o pessoal aqui, a galera jovem aqui pra acessar, tem usado e tem gostado bastante Aí isso aqui vai ser um presente pra você, né? Essas três camisas aqui, ó Olha só que chique, gente! Cada uma mais bonita do que a outra, né? Pra você estar nos próximos vídeos e não estar fazendo um bicho com camiseta, não estar saindo Ah, de jeito não, cara! Às vezes a gente sai um pouquinho, mas agora tendo uma camisa top dessa aí, né? A gente... Caramba, bicho! Já merece! Ó, valeu aí, brigadão mesmo, cara! Mas é isso aí, galera! Vou estar levando a camisa, né? Vou estar fazendo o vídeo mais tarde, se Deus quiser, e usando a camisa que eu ganhei aqui Na loja RV Esporte Web, ok? Aqui em Francisco Sá, aqui no centro, ao lado aqui da Prefeitura Municipal, beleza? É isso aí, cara! Forte abraço! Everton, forte abraço! E até o próximo vídeo, ok? Tchau, tchau! Tchau, tchau!